Olá pessoas, eu sou a Lara e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é a parte 2 do resumo da quinta temporada de Riverdale, onde nós vamos encontrar respostas para todas as nossas perguntas. Ou não? Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos lá! A Tabitha pede ajuda para Betty para encontrar o Jughead, mas não aconteceu nada demais, ele só estava morando na rua. E volta para Nova York para tentar lembrar do que aconteceu, como que tudo deu errado. A Penelope conseguiu liberdade condicional, começou um ministério na prisão e agora vai continuar fazendo os cultos em casa. A Cheryl entra para o culto, inspirada pelo Jason, e meio que toma conta do negócio, conduzindo as coisas do jeito dela. O Red trabalha com o Hiram para pagar uma dívida do pai. Já pagou tudo, mas quer continuar trabalhando com ele. E aí o Hiram conta a sua história. Trabalhava com o pai, Javier Luna, como engraxate. E um cliente disse que tinha paládio em Riverdale. Se mudaram para lá, mas as minas foram fechadas depois de um desabamento e o Javier não conseguiu nada. O Hiram aceitou um emprego de entregador do Vitório Alto, que era um mafioso e fez bastante dinheiro. Foi promovido, conquistou a Hermione, que antes não queria nada com ele porque era pobre, e juntos criaram o nome Hiram Lodge. Só que subiu a cabeça, né? Ele começou a ficar com vergonha do pai e vendo para onde o filho estava indo, o Javier mandou o Vito acabar com o negócio dos dois, senão lhe entregaria para a polícia. Mas aí o Javier foi assassinado. O Hiram matou os amigos do Vito e assumiu seu lugar, porque ele nunca voltou para a cidade. Aí o Hiram casou, foi para Nova York e anos depois voltou para Riverdale porque descobriu uma jazida pequena de paládio. Construiu uma prisão em cima, os presos cavavam e ninguém via o que ele estava fazendo. Agora precisa da propriedade dos Blossom para continuar. Não quer que tudo isso tenha sido em vão. Sempre quis ter sucesso onde o pai não conseguiu e agora vai terminar o que ele começou. Recentemente encontrou o Vito em um asilo e foi lá terminar o serviço. Depois dispensa o Red para que ele não fique contra o pai também. Aí ele vai trabalhar com a Verônica na joalheria conseguindo investidores. A Tabitha ajuda a Barry na rodovia coletando informações sobre os caminhoneiros e prendem um dos responsáveis pelos crimes. Mas ele não fala nada sobre a poli e se mata. Só o que a Barry tem certeza é que ele não era o único. O Jughead começa a participar de um grupo de apoio para lidar com o alcoolismo e já conseguiu clarear as ideias. No início da faculdade se acostumou a beber para escrever. Se mudou para Nova York quando conseguiu um agente. Mas era aquilo, né? Ele e a namorada viviam bebendo e brigando o tempo inteiro e acabou usando lá os cogumelos para terminar o livro. No dia do lançamento a Barry não foi e ele mandou um recado bem agressivo para ela porque estava completamente bêbada. Acordou no hospital três dias depois e recebeu tratamento contra o vírus da raiva porque estava inconsciente em um buraco cheio de ratos. Ele ficou muito tempo sem lembrar disso então acabou criando uma ficção, uma história na cabeça dele para explicar tudo isso. Mas o fato é que alucinou com a Barry que ajudou ele a sair de lá. E com tudo isso percebeu o quanto estava solitário porque ninguém sentiu sua falta. O Art e o Eric tem vários episódios de estresse pós-traumático e buscam aconselhamento médico. O Art, por exemplo, vê todos os soldados que perdeu se culpa pela morte deles e quer justiça porque foram enviados sem o suporte adequado e sem informações. O general Taylor vai se aposentar como uma pessoa importante cheio de honras mas na verdade para ele tudo o que importava era derrubar o guerrilheiro líder lá da região justamente para conseguir a última estrela no uniforme. Inclusive o Eric teve que deixar a unidade desprotegida para poder seguir as ordens dele. Por causa disso, levam o caso para o tribunal militar que considera que as ações do general foram imprudentes seguiu somente os próprios interesses custando a vida de outras pessoas e foi dispensado sem honras. Isso deixa a consciência do Art bem mais tranquila. A Jessica, que é a ex do Jughead pegou o manuscrito dele porque tinha medo que ele escrevesse sobre o relacionamento dos dois e ela não quer que ninguém leia. Não tendo nenhuma história para entregar o agente não vai mais trabalhar com ele. A Verônica fez um leilão com o paládio do Hiram pagou os investidores do Chad e ainda por cima estragou o negócio dele que foi, na verdade, financiado com o dinheiro que ele roubou dos investidores. Ela ia deixar tudo para ele no divórcio porque só precisa do Art mas o Chad tentou matar ele e ainda errou. Aí a Verônica deixa o Chad sem nada e se ele não concordar vai lhe denunciar por tentativa de assassinato. Ele assina e ela volta com o Art. O Chad invade o apartamento da Verônica armado mas ela reage e mata ele antes que tente alguma coisa. A Cheryl está lá envolvida com a religião dela e considera o Jason como um mensageiro para o poder superior mas diz que reza para Gaia, a mãe natureza. Ela chama os homens para reabrir as minas e explorarem o paládio mas o Hiram provoca uma explosão. O Art e o Eric ficam presos e todo mundo tenta abrir uma passagem entre as pedras enquanto a Cheryl invoca os quatro elementos e os dois conseguem sair. Juntos, a Betty e o Jughead investigam os crimes na rodovia. O assassino que ela encontrou era um Blossom e eles vão buscar explicações com a vovó Rose porque toda a história de Riverdale está na cabeça daquela senhora. Ela fala que o corpo que estava no barril lá que ela entregou era um primo. Olha o nível do absurdo. O marido dela transava com todas as funcionárias da casa e quando engravidavam obrigava a Rose a dar as crianças para evitar um escândalo. Ao todo, foram seis crianças que ela deu para um casal que morava numa cabana perto da rodovia os Stark Weathers. A família sempre foi muito discreta e criou a ficção dos homens mariposa para que ninguém se intrometesse na vida deles. O caminhoneiro que a Betty pegou era um dos membros dessa família e o Dreyfus também que é aquele senhor que contou a história para o Jughead pela primeira vez. Inclusive, o cativeiro fica na casa dele. Esses irmãos perturbados dirigem para cima e para baixo procurando mulheres para matar. Na cabeça deles estão indo atrás de pessoas que ninguém vai sentir falta e fazem tudo isso por esporte como se fosse uma caça. A história das moscas lá era só para manter as pessoas longe dos desaparecimentos. Explicou tudo? Não explicou tudo. A história das luzes amarelas, da nave e etc. Mas eu fiquei muito feliz por não ter alienígena envolvido. A Betty entrega o Dreyfus para o FBI, mas antes quer saber da Polly. Ela e a Alice encontram o corpo em um porta-mala no ferro velho da casa dele. Fazem um memorial para a Polly e a Betty promete que não vai mais deixar a mãe sozinha. Já passou sete anos longe e agora vai ficar em Riverdale. Conseguiu o diploma de agente especial do FBI e abre um posto na cidade. A cidade lá do Hiram, Soldale, não tem nenhuma construção. É só fachada para poder pegar o dinheiro dos investidores e aplicar na exploração das minas. Mas legalmente, já é uma cidade. E o Hiram pode fazer uma petição para redesenhar as fronteiras e anexar o antigo município de Riverdale. O Red entrega para Verônica um vídeo da câmera de segurança que mostra o Hiram matando o Vito. E lhe obrigam a sair da cidade sem nada. O que é dele será vendido para reconstruir a cidade e o Pops que ele mandou incendiar. A Verônica decidiu terminar com o Arte porque o relacionamento não vai dar certo. Para ele, o futuro é em Riverdale e ela sonha um pouco mais alto que isso. Esqueletos são encontrados na mina dos Blossom e lá vão as pessoas pedir explicações para a vovó. Em 1890, Thornhill era uma escola para meninas da sua ancestral Abigail of Blossom. Ela sabia do paládio e sempre se recusou a vender os bosques. Por isso, invadiram a casa para roubar. Além disso, ainda lhe acusaram de ser uma bruxa e lhe queimaram na fogueira. E aí, a vovó fala lá que os conspiradores primários eram o Archibald Anders, o Jedediah Jones e a Beatrice Cooper. As últimas palavras dessa ancestral foi amaldiçoar todos eles, condenando-os à tragédia também. Quando cavaram as minas, houve um colapso e muita gente morreu. Está tudo lá escrito no diário da Abigail. Aí pronto, enlouqueceu a Cheryl. Ela quer um pedido formal de desculpas do Archie, da Betty e do Jughead, mas tudo o que eles dizem é dane-se. Ninguém dá importância, porque eles estão focados em reincorporar a cidade. Depois resolvem as doidices dela. Fazem uma reunião municipal e decidem que ao invés de prefeito, vai ter um conselho formado por Tabitha, Tony, Alice e Frank. Com a aprovação unânime, a cidade está de volta. A Cheryl avisa que as suas terras não vão fazer parte do município e ninguém vai mandar lá. E ela decidiu que Thornhill não vai mais ser tipo uma igreja, mas sim uma escola para meninas perdidas. Não satisfeita, ela quer honrar mais ainda a memória da Abigail e recita a sua maldição em um ritual, porque ninguém respeitou a história. Aí um vento toma conta da cidade. A Verônica e o Red estão juntos nos negócios. Começam a planejar um cassino, e se beijam. E o Art e a Betty vão tentar ficar juntos de novo. No carro, o Hiram espera um temporizador zerar antes de ir embora. Ele explodiu uma bomba na casa do Art. Que cara obcecado, meu Deus do céu! Então é isso pessoas, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!